Olá, eu sou o professor Bruno e está começando mais uma aula do canal Tarefa de Casa do Encima Fundamental e hoje a aula de ciências. Então, para começar, a aula de hoje é a conservação dos alimentos, é a aula 2. Na aula 1, nós estudamos um pouco sobre a classificação dos alimentos. Como podemos classificar os alimentos? Hoje, vamos estudar formas de conservarmos o alimento para que ele não se perca. Então, essa aula está dividida nas seguintes partes. Primeiramente, eu vou falar sobre o tema da aula. Após fazer isso, eu vou fazer uma resolução dos exercícios. Esses exercícios, está na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, está na descrição do vídeo, o link do PDF desses exercícios. Então, pausem o vídeo, vão nesse link, acessem esse PDF, podem resolver esse exercício numa folha separada ou imprimir essa folha. Após fazer isso, voltem para o vídeo e acompanhem a aula. Depois de fazer isso, eu vou, depois de resolver esse exercício, eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades e, por fim, irei propor um desafio para vocês. Então, vamos começar a aula. Imaginem nossos antepassados. Exibindo pequenas comunidades e eu acredito que a conservação dos alimentos surgiu a partir de uma necessidade. Alimentar é uma necessidade básica. Precisamos alimentar para podermos nos manter e precisamos comer. Faz parte de nós, de todos os animais. Precisa se alimentar para se manter. Satisfazer essa necessidade diária, que é se alimentar. Então, o que pode acontecer com essa comunidade primitiva? Em um dia, a caça foi boa, eles puderam se alimentar, eles estão bem. Mas e amanhã? Será que vai ter caça todos os dias? Imagina agora uma outra situação. Essa pequena comunidade uniu forças com outras duas, três comunidades e, nesse acordo entre eles, conseguiram matar um animal bem grande. Nossa, é muita carne. Só que essa carne é carne demais para eles. Até mesmo nessas três comunidades, vai sobrar carne. E cria um problema que, em dois dias, em dois e três dias, essa carne vai começar a se decompor. Uma carne que serve para alimentação, vai se perder. Que desperdício enorme. Tanta carne obtida, se perder em dois e três dias. Então, seria interessante começar a pensar em formas de manter esse alimento. Inclusive, para poder utilizar em um momento que talvez a caça não fosse tão boa. Em um momento de privação. Então, conforme foi evoluindo as civilizações, foram criando formas de conservar o alimento de maneira extintiva. Mas, para poder fazer isso, é importante pensar em dois, vamos pensar assim, em inimigos do alimento. Para poder conservá-lo, precisamos vencer dois obstáculos. O primeiro deles é os micro-organismos. Nós não estamos vendo ele agora, mas micro-organismos, como bactérias, fungos. Conforme o alimento está aqui presente, ao nosso alcance, ele tende a decompor esses alimentos. É importante. Os alimentos serem decompostos, para poder fazer uma renovação. Isso é muito importante. Como se fosse um... Os lixeiros da terra. Ok? Uma planta, um animal morre. Uma folha cai, uma planta cai. Essa fruta, esse alimento, essa carne, ela se decompõe e vira nutriente. É importante isso. Mas, se queremos conservar esse alimento, isso gera problema. Nós não queremos que essa fonte de alimento se perca. Nós precisamos dominar essa ação do micro-organismo, junto com elas de enzimas. Enzimas são substâncias que estão nos alimentos, que aceleram essa decomposição do alimento. Ok? É algo natural que já existe. Mas, se queremos evitar que o alimento se decomponha, é um aspecto que precisamos dominar. O segundo seria a água. Esses micro-organismos, até mesmo as enzimas, precisam de água para poder agirem. Então, se podemos isolar ou o micro-organismo, ou a água, nós podemos conservar os alimentos por muito mais tempo. Ok? A partir desses princípios, mesmo que de forma instintiva, foram-se criando formas de conservar o alimento. A primeira delas é a desidratação de frutas. O que é isso? É basicamente eliminar a água de alimentos. No caso das frutas, que é uma aplicação mais prática. Ok? Então, temos aqui alguns exemplos. Essas frutas, como temos aqui um kiwi, um abacaxi, essas frutas aqui, acho que um de calmorango, eliminou-se a água delas, de forma que a ação de micro-organismos foi dificultada. Ok? Para povos antigos, isso pode se tornar algo bem importante. Até mesmo para nós hoje. Porque frutas é uma fonte de fibras, vitaminas e também fonte de alimento. Ok? Além de serem bastante saborosas. Abaixo no vídeo, estou deixando na descrição do vídeo um link de um site que mostra uma forma de desidratar as frutas utilizando micro-ondas. Olha que prático. Na minha casa, eu posso utilizar o micro-ondas para poder desidratar uma fruta. Olha que bacana. Na descrição do vídeo, tem um site que ensina a fazer isso. Ou podemos fazer isso de maneira mais natural, utilizando a energia solar. Construindo dispositivos como esses, podemos fazer essa desidratação das frutas. Ou, caso queira fazer isso em escala industrial, é possível construir fornos como esse, para poder realizar a desidratar as frutas. Também na descrição do vídeo, estou deixando um link, é um vídeo da Embrapa, Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, que ela ensina como montar esse sistema. Ok? É uma animação bem interessante, bem lúdica, para poder entender como que funciona essa montagem desses fornos, para poder fazer essa desidratação de frutas, só que agora em uma escala industrial de produção. Ok? Prosseguindo. A próxima forma de conservar o alimento, é por meio do salgamento. Em que consiste isso? Ora, eu vou adicionar, sal, a um alimento, no caso a carne, esse sal, ele funciona como se fosse, imagina só, coloca o sal sobre a carne, o sal, é que é sal de cozinha mesmo, ele vai puxar a água da carne. Ok? Puxando a água da carne, é o que o sal faz, a carne vai perder a água dela, e sem água, também nesse ambiente salino, micro-organismos não vão se multiplicar. De forma que essa carne, no caso, esse aqui é uma foto de um bacalhau salgado, ela vai se conservar por um longo tempo. Também aqui no Brasil, temos a conservação dessas carnes secas, chamada carne de sol, ou carne de vento, ou carne de sertão. Você tem a carne de vaca, você salga ela, coloca ela em local, para poder ventilar, e perder essa água, no caso. perdendo essa água, essa carne seca, essa carne de sal, e também com bastante sal, não vai crescer micro-organismos nela. Ela vai estar própria para o uso por um bom tempo. E esse sal, ele funciona por meio da osmose. Para poder, essa osmose, como que ela funciona, esse mecanismo, nós vamos estudar ela com mais calma, posteriormente. Mas para poder entender agora, vamos imaginar que o sal puxa a água. É um conceito que vamos gravar agora, e que vamos entender melhor depois. Dá para fazer uma experiência em casa. Eu vou almoçar, eu pego o alface, e coloco o sal sobre o alface. Percebam que esse alface, ele vai murchar. Murcha, porque ele perde água. Caso você seja um pouquinho mais malvado, vocês podem colocar sal sobre o alismo. Não é uma coisa muito bagante fazer, tadinho, né? Mas o alismo vai murchar, vai perder água e morrer. Ocorre isso. Então o caso seria um mau exemplo. Mas, tanto o alismo quanto o sal, ele perde água para o meio, o meio em que está. Por causa do sal, que puxa essa água do corpo, e daí está, das células que estão na alface. Então, por meio de osmose. E sem água, no caso da carne, não prolifera micro-organismos. Conserva essa carne. Tanto o peixe do bacalhau, quanto a carne de sol do sertão. Certo? Prosseguindo, uma outra forma de conservar os alimentos é a comida do calor. Como isso acontece? Lembra daquele esquema que eu mostrei antes? Micro-organismos e água? E se eu matar os micro-organismos? Ora, eu posso aquecer esse alimento até matar todos esses micro-organismos que estão no alimento. e, inclusive, os alimentos têm aquelas enzimas que são substâncias que vão acelerar essa decomposição dos alimentos. se eu aquecer esses alimentos, essas enzimas vão se perder, vão sofrer um processo chamado desnaturação. Se perde a função delas. Então, o alimento, ele não se decompõe por meio da ação da enzima e nem por ação dos micro-organismos. Então, por meio do calor, aquecendo o alimento. Vamos olhar alguns exemplos? O primeiro deles, a conserva. eu pego, no caso, verduras, descasco ela, preparo ela certinho e eu aqueço essas verduras. Aqueço, fervo mesmo, para poder matar todos os organismos. E coloco essas verduras nesses vidros, esses vidros e, depois de colocar nos vidros, eu fecho os vidros de uma forma hermética para não passar o ar que está no ar que está no ambiente que nós estamos para dentro das conservas. Caso isso seja feito, as conservas não irão se estlagar, decompor, porque o ar não vai entrar dentro delas. E antes de colocar essas verduras dentro do vidro, eu vou ferver, eu vou cozinhar essas verduras, matando todos os organismos, micro-organismos. então, esse é basicamente o princípio das conservas. Também podemos usar esse mesmo princípio para preparar o leite pasteurizado. Como que funciona a ideia de pasteurizar o leite? Eu vou aquecer o leite até uma temperatura bem alta. Quando eu faço isso, todas as impurezas, micro-organismos que estão no leite, talvez lá no curral, esse micro-organismo pode estar na teta da vaca ou na mão da pessoa que ordenou a vaca ou naqueles latões no transporte. Então, tem várias formas que esse leite possa vir a se contaminar com micro-organismos. Então, eu vou aquecer o leite com uma temperatura bem alta. Depois, eu vou resfriar ele bruscamente. Esse aquecimento, esse resfriamento mata os micro-organismos que possam ter contaminado esse leite. Isso é basicamente a pasteurização. Depois de fazer isso, eu fecho esse recipiente que está no leite para que o ar que está no meio não contamine o leite. é bem semelhante esse sistema da pasteurização com o das conservas. Aqueço, fecho. Aqueço e fecho. Basicamente, é isso. E, por fim, temos os enlatamentos. Aqui, no caso, eu creio que seja uma sardinha, um peixe. Eu vou colocar aqui a sardinha com água, óleo, uma solução ácida para conservar ela. eu fecho esse recipiente enlatado de maneira hermética para não entrar ar e depois eu vou aquecer a uma temperatura bem alta. Pronto. Tenho aqui esse meu enlatado que vai estar pronto para o uso por muito tempo. Dá para usar isso para poder preparar sardinhas, salsichas ou outras coisas. Mais. e, por fim, temos o congelamento. Congelar os alimentos. É uma ótima forma de conservação dos alimentos. A temperatura baixa impede que micro-organismos se multipliquem e reduzem aquela velocidade em que as enzimas, substâncias que vão degradar os alimentos, atuem. está bem presente no nosso dia a dia. Na sua casa, provavelmente, tem uma geladeira que você usa para poder conservar os alimentos que você come. E supermercados também. Vamos ao supermercado fazer uma compra. Temos esse setor de frios com esses produtos à venda. essa refrigeração ou a geladeira que impede que esses alimentos se deteriorem. Mas, muito importante essa forma de conservar o alimento. Então, sendo assim, vamos resolver os exercícios. Como eu falei antes, o PDF desse exercício está no link da descrição do vídeo. Façam isso. Depois de fazer os exercícios, confira a resolução aqui. O primeiro exercício diz o seguinte. Assista ao vídeo que está no link abaixo do seriado A Família Dinossauro episódio 17 que se chama O Dia da Geladeira. Após fazer isso, responda. aqui está o link do episódio da Família Dinossauro. Esse link está na descrição do vídeo. Pausa o vídeo. Vai na descrição do vídeo. Acessa esse link e assista o episódio. Após fazer isso, retorna aqui ao vídeo. E esse é o exercício. então, antes de responder, temos aqui A Família Dinossauro. Ele é um seriado a falar dele, lembra um pouco de nostalgia, ok? Que eu assisti esse seriado quando eu era criança. Ele é um seriado de TV, uma série de TV americana. É um programa infantil, mas faz algumas sátrias, piada, com o estilo de vida americano e alguns de seus costumes. Ok? Tem como personagens principais o Dino da Silvassauro, que seria o chefe da família. Temos também a Fran da Silvassauro, que seria a esposa do Dino. Esse aqui é o Robert da Silvassauro, que é o rapaz, que é um dos filhos do casal, a Charlene da Silvassauro, um outro filho do casal e o filho mais novo, que eu mais gosto, que é o Baby da Silvassauro. Ele é o mais carismático de todos. E tem um bordão que é muito engraçado, que ele fala não é a mamãe, sempre para o chefe da casa. Ok? Não é a mamãe esse bordão que o Baby faz. Olha que gracinho ele. Então, em esse episódio, que é o Dia da Geladeira, está aqui a imagem desse episódio, que para a família de dinossauros, a geladeira é algo bem importante. Tanto que eles criaram um feriado para comemorar o dia em que eles inventaram a geladeira. Ok? Agora vamos responder a questão A, do exercício 1. Fala assim, Por que a descoberta da geladeira foi um marco tão importante na história da família dinossauro? Então, vamos responder então? Eu proponho como resposta essa. A descoberta da geladeira possibilitou a eles, eles quem? A família dinossauro, que pudessem conservar os alimentos, evitando que se eslagassem. Para eles, representa o marco máximo do ser civilizado. Poder estar em uma casa e ir à geladeira para pegar seu alimento e não ter que pegar o alimento na natureza, faltou aqui uma vírgula, como seus antepassados. Acho que fica melhor assim. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Qual a importância de termos a geladeira nos dias de hoje e de que forma ela influencia o nosso estilo de vida? E proponho como resposta essa resposta. Assim como foi para a família dinossauro, a geladeira permite que congelemos alimentos para utilizarmos quando tivermos fome. Também podemos usar a geladeira para preparar sorvetes, picolés, sucos e bebidas. Também é importante na conservação de vacinas, medicamentos, inclusive órgãos para transplantes. Ok? Então, essa é a resposta que eu proponho para a letra B. Então, temos aqui exercício 2. Além da geladeira, há outras formas de poder realizar a conservação dos alimentos. Sendo assim, façam uma pesquisa na internet ou em livros que lhes ponham e respondam abaixo em que consiste os seguintes processos. Letra A. Salgamento. O que é o salgamento? Como conversamos antes, salgamento consiste na adição, vou colocar, adição de uma grande quantidade de sal, no caso, sal de cozinha, a um alimento, criando um mecanismo desfavorável à sobrevivência de micro-organismo. Ok? Como explicamos antes, preparar bacalhau, aquela carne sol, basta salgar, colocar bastante sol. Letra B. Desidratação. Então, o que seria desidratação? consiste em remover a quantidade de água de um alimento impossibilitando o desenvolvimento de micro-organismos. Ok? E, por fim, letra C. Outras. Outras. Mais outras formas de conservar alimentos nós possuímos e que existem. O que vocês acham? Alguma que eu talvez não expliquei aqui no vídeo. Então, caso queiram, deixem aí nos comentários abaixo algumas formas de conservação de alimentos que também há aqui no vídeo e eu não contemplei. Curiosidades. Nessa parte, nessa parte eu vou comentar um pouquinho sobre uma lenda, lenda urbana muito interessante. Então, tem uma lenda urbana que diz que os lanches do McDonald's são eternos. Vocês já ouviram falar dela? Os lanches basicamente não envelhecem. Como podemos explicar isso? eu posso colocar um lanche aqui no McDonald's numa vasilha fechada e esse lanche não vai estragar. tem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Eu escolhi esse. Esse rapaz aqui ele pegou lanche de várias empresas e fez uma experiência com eles para poder analisar o tempo de deterioração dos lanches. lanches. Então, esse link está na descrição do vídeo. Acessem esse link e assistam essa experiência que esse rapaz fez. Experiência que ele fez no caso com os lanches. Aqui tem uma foda experiência. Ele pegou lanche de várias empresas e comparou a forma que esses lanches iriam envelhecer. Esse lanche aqui seria basicamente aquele lanche de rumo que a gente conta em carrinhos e tal. Foi o primeiro a deteriorar. Deteriorou muito rápido. E aí no vídeo ele mostra como que cada um desses lanches McDonald's e outras empresas foram se deteriorando com o tempo. Ok? E aí no caso eu queria essa pergunta. Como explicar o porquê do lanche do McDonald's demorar tanto tempo para se deteriorar? Na experiência esse foi o que mais o mais tempo demorou para se deteriorar. O que explica esse milagre dos lanches dessa empresa? Tem essa matéria da desse exame que fala sobre uma pergunta de um consumidor feito ao McDonald's do porquê que os lanches do McDonald's não estragam? Ok? Basicamente questionando experiências como essa que esse rapaz fez de pegar o lanche e esperar o quanto tempo que esse lanche vai se largar o que do McDonald's o lanche demora tanto? Aqui está o link dessa reportagem da revista exame o link também está na descrição do vídeo ok? E essas são duas respostas que a empresa deu. A primeira fala o seguinte essencialmente micróbios que causam a decomposição são como nós e fala que os micróbios são como a gente eles precisam de água nutrientes calor e tempo para crescer ok? Se você tirar um desses elementos eles não podem crescer ou estragar a comida então se eu tirar do lanche a água ou o nutriente ou o calor ou o tempo e tempo para poder crescer esses lanches não vão esses micróbios não vão decompor o lanche ok? Tempo não tem como tirar você pode colocar o lanche aqui e esperar calor o calor pode matar os micróbios nutrientes nutrientes se precisam nutrientes e água então basicamente isso tem um pouco ligado a conversa que nós tivemos um pouco antes em relação aos micro-organismos e a relação deles com a água e que o calor pode destruir esses micro-organismos isso é o certo ok? e a segunda fala da empresa McDonald's diz isso no caso do lanche do McDonald's o disco do hambúrguer isso aqui é o disco do hambúrguer ok? perde água na forma de vapor durante o preparo o que quer dizer isso? eu coloco essa carne aqui do hambúrguer naquela chapa ao fazer isso ela perde água ok? tostar o pão eles tostam o pão se eu tostar o pão eu vou reduzir a umidade das fatias e isso significa que depois da preparação o hambúrguer está completamente seco então na preparação dos lanches do McDonald's eu vou deixar eles completamente secos e por isso não vai desenvolver micróbios tem a várias coisas a ver com na conversa que nós tivemos agora há pouco mas o que você acha? procede isso? então vamos prosseguir na parte final do vídeo eu tenho um desafio para vocês peguem uma maçã ou alguma fruta ok? ou caso queiram um lanche de McDonald's pode ser interessante coloque eles ou apenas um deles em um local arejado não coloque eles dentro de um vidro como aquele rapaz do vídeo que eu mostrei antes ele fez coloque apenas em um local arejado de forma que todos os dias você vai lá nesse local e verificar a transformação desse alimento então as pegas da maçã ou do lanche se quiser é muito interessante ir tirando fotos fotos com celular caso você tenha para comparar essa deterioração ou envelhecimento do alimento como que ele vai ser que esse alimento se transforma faça isso é um experimento bem interessante que vocês podem fazer então como referência eu usei esse livro ok? a postura de ciências minhas outras referências estão na descrição do vídeo caso essa aula tenha sido para você importante relevante dê o seu like como forma de contribuir ajudar o canal a crescer e caso queira ter acesso a outras aulas como essas do canal inscreva-se no nosso canal ok? sendo assim muito obrigado pela atenção e até a próxima a próxima a próxima